Mas é bonito ver uma pessoa tocar gaita. É bonito, né? Que não é o caso aqui, né? Mas também eu só fiz uma aula. Mas será que vai aprender alguma coisa? Eu acho que sim. Pelo que eu escutei ele falando com outros alunos, é a mesma coisa que dirigir um carro. Mas será mesmo? Sim, ele disse que tem primeira, segunda, terceira, ré. Ah, deve ser. E a tua carteira, já tirou? Não consegui tirar a carteira ainda. Ué, o que que deu? Ah, o tio que fez o exame lá é muito enjoado. Depois de terminar as provas, ele me perguntou se você tá indo numa rua bem estreitinha, tá indo uma criança atravessando e um idoso de quase 100 anos, qual dos dois que você atropela? Daí eu pensei, olha, acho que o idoso ele já viveu bastante. Mas é bobo, nunca vai passar assim. Mas fosse você, fazia o quê? Bora, pisava no freio. Sabe o que é mesmo? Claro. Meu, já que você tá com essa barulheira de gaita, tem um vizinho meu que ele vende uns instrumentos musicals e ele queria pintar a fachada da loja, sabe de alguém que pinta letreiro, coisa assim? Meu irmão trabalha com pintura dessas coisas aí. E você trabalha com o quê? Seguro. Seguro de casa? Não, seguro a escada pra ele subir e pintar. Tio e sobrinho. Tio e sobrinho. Tio e sobrinho. Obrigado.